Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. No Rio Grande do Sul, Forças Armadas seguem com ajuda as famílias afetadas pelas enchentes. Em apoio ao Sistema de Saúde do Estado, Exército e Aeronáutica realizaram resgate aéreo de um bebê de oito meses com queimaduras graves. A criança foi removida de Pelotas para Porto Alegre com auxílio de UTI aérea. Militares da Marinha entregaram mais duas escolas em Porto Alegre e em Guaíba. Cerca de 1.200 alunos serão beneficiados. Cerca de 80 representantes de 37 países concluíram o curso de Operações de Paz para Mulheres da Marinha. A iniciativa para fortalecer habilidades e conhecimentos ocorreu no Rio de Janeiro. Realizada em parceria com o Itamaraty, a atividade incluiu militares e civis. Além das brasileiras, 50 estrangeiras passaram por diversas oficinas, como primeiros socorros, ofidismo e montagem de barracas, além de presenciarem a ação de desativação de explosivos. Em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, o ministro José Múcio acompanhou a incorporação da primeira turma de mulheres como soldados fuzileiros navais. Inédita na história das Forças Armadas, a iniciativa também contou com a incorporação de 546 homens, todos combatentes anfíbios. No mesmo dia, o ministro cumpriu ainda a agenda na Academia da Força Aérea em Pirassununga, São Paulo. Na solenidade, 155 novos integrantes receberam o espadim, símbolo do cadete. Em Roraima, Forças Armadas neutralizaram 11 pistas de pouso clandestinas usadas para garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Durante a ação, foram utilizadas escavadeiras para fazer buracos de até 2 metros de profundidade. A atividade, em cooperação com o Ibama e com a Força Nacional, contou com a participação de militares do Exército. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!